Graça e paz, povo de Deus! Hoje, um dia bem agitado, estou aqui de São Lourenço, né? Já tivemos o nosso culto com o nosso bispo, nossa reunião E finalmente consegui estar agora aqui no quarto para entrar para falar com você Oi gente, graça e paz, Deus abençoe sua vida, povo metodista A nossa primeira tentativa de transmissão caiu a conexão Estamos agora na segunda tentativa da conexão para o nosso plano de leitura bíblica Hoje, 78 dias de leitura, ok? Finalizando o livro de Josué, do capítulo 22 ao capítulo 24 Ah, povo de Deus, estou tentando aqui Você vai me atualizando quem entrar aí A Leila do Deus está entrando aqui, a Sônia Pimentel A conexão está com dificuldade Então eu tive que mudar aqui de posição Só estou segurando o celular para eu conseguir ele fazer o plano de leitura Do dia 78 Deus, para mim aqui, dá pausa na conexão Então eu estou tentando, tá gente? A reunião com o nosso bispo terminou agora Também teve culto hoje, foram várias atividades Então vamos lá, gente Vamos orar Para a gente ver se a gente consegue aqui ler, né? Capítulos 22, 23 e 24 Saúdo a todos vocês que estão entrando Amém? Oremos ao Senhor Eu não vou pausar a conexão Mesmo que aqui me diga que está pausada Vamos orar Voltou para mim agora, tá bom? Eu vou te avisando aí, tá? Senhor, em nome de Jesus Nós estamos na nossa live de número 78 do plano de leitura bíblica Finalizando hoje o livro de Josué E pedimos que o Senhor nos ajude Que o Senhor nos abençoe a concluir esse plano de leitura Já está um pouco fora do nosso horário, Senhor Mas que esteja totalmente na Tua presença Por isso, abençoa a nossa conexão E que em nome de Jesus Nós possamos concluir a nossa leitura Pedimos a Tua bênção Em nome de Jesus Amém Então, gente Josué capítulo 22 Josué Ele abençoa o povo E ele despede as duas tribos e meia Então Josué Chamou os Rubenitas Os Gaditas E a meia tribo de Manassés E lhes disse Vocês fizeram tudo o que Moisés, servo do Senhor, lhes ordenou E foram obedientes a mim em tudo o que lhes ordenei Durante todo esse tempo Tem o maior cuidado em guardar o mandamento e a lei que Moisés servo do Senhor lhes ordenou Que vocês amem o Senhor, que vocês amem em todos os seus caminhos e guardem os seus mandamentos Sejam fiéis a Deus Sejam fiéis a ele e o sirvam de todo o coração e de toda a alma E assim Josué os abençoou e os despediu E eles foram para as suas tendas Ora, Moisés tinha dado herança em Bazã A meia tribo de Manassés Porém, a outra metade da tribo Josué deu herança entre seus irmãos Deste lado do Jordão para o oeste E Josué os despediu para as suas tendas E os abençoou e lhes disse Voltem para as suas tendas com grandes riquezas Com muito gado, prata, ouro, bronze, ferro E muitas roupas E repartam com seus irmãos o despojo que tomaram dos inimigos E assim os filhos de Rubem, os filhos de Gade E a meia tribo de Manassés voltaram E se retiraram dos filhos de Jael e Siló Que está na terra de Canaã Para irem à terra de Gileade A terra da sua propriedade De que foram feitos possuidores Segundo o mandado do Senhor Por meio de Moisés Dez Quando chegaram à região Próxima do Jordão A terra Na terra de Canaã Os filhos de Rubem Os filhos de Gade E a meia tribo de Manassés Edificaram um altar junto ao Jordão Vamos continuar Deu uma travada aqui Altar grande e vistoso Olha como eles entenderam que Deus é primeiro lugar Eis que os filhos de Rubem Os filhos de Gade E a meia tribo de Manassés Edificaram um altar diante da terra de Canaã Perto do Jordão Do lado dos filhos de Jael Ou seja Vamos lá gente Tá difícil né Mas vamos lá Quando os filhos de Jael Ouviram isso Toda a congregação dos filhos de Jael Se reuniu em Siló Para fazer guerra contra eles E os filhos de Jael Enviaram a Phineas Filho do sacerdote Eleazar Aos filhos de Rubem Os filhos de Gade E a meia tribo de Manassés Com ele foram dez chefes Um de cada tribo de Jael Sendo cada um deles Chefe da casa de seus pais Entre os grupos de milhares de Jael Eles se dirigiram à terra de Gileade Onde estavam os filhos de Rubem Os filhos de Gade E a meia tribo de Manassés E lhe falaram dizendo Assim diz Toda a congregação do Senhor Que infidelidade é esta Que vocês cometeram contra Deus O Deus de Jael Deixando hoje de seguir o Senhor Edificando um altar para vocês Para se rebelar Olha só gente Presta atenção hein Que aqui O povo já estava começando A sair do caminho E eles estão sendo chamados à atenção Verso 17 Vou ler o finalzinho do 16 Porque aqui travou Edificar um altar para vocês Para se rebelarem contra o Senhor Será que não nos bastou A iniquidade de pior De que até hoje Ainda não nos purificamos Apesar de ter vindo uma praga Sobre a congregação do Senhor Para que hoje vocês deixem Vamos lá Amém, amém Vamos lá agora Verso 18 a metade Se hoje vocês se rebelam Contra o Senhor Amanhã ele ficará irado Contra toda a congregação de Israel Se a terra que vocês receberam Por herança É imunda Passem para a terra Que pertence ao Senhor Onde está o tabernáculo do Senhor E tomem posse entre nós Porém Não se rebelem contra o Senhor Nem se rebelem contra nós Edificando para vocês um altar Que não é o altar do Senhor Nosso Deus Não cometeu Acã Filho de Zera Infidelidade No que diz respeito As coisas condenadas E não veio ira Sobre toda a congregação de Israel Pois aquele homem Não morreu sozinho Na sua iniquidade Então os filhos de Rubem Os filhos de Gade E a meia tribo de Manassés Responderam As cabeças Dos grupos Dos milhares de Israel O poderoso Deus O Senhor O poderoso Deus O Senhor Ele sabe E Israel Continuando Verso 22 A segunda parte Se foi em rebeldia Ou por infidelidade Contra o Senhor Que fizemos isso Não nos poupem A vida no dia de hoje Se edificamos um altar Para deixarmos de seguir o Senhor Ou para sobre ele Oferecer holocaustos E oferta de cereais Ou sobre ele Fazemos oferta pacífica Que o Senhor mesmo Nos responsabilize por isso Pelo contrário Fizemos isso Por causa Da seguinte preocupação Amanhã Talvez Os filhos de vocês Dirão a nossos filhos O que é que vocês Têm a ver Com o Senhor O Deus de Israel Porque o Senhor Pôs o Jordão Por limite Entre nós E vocês Ó filhos de Rubem E filhos de Gade Vocês não têm nada A ver com o Senhor E assim Bem poderiam Os filhos de vocês Afastar os nossos filhos Do temor do Senhor Por isso Dissemos Vamos edificar um altar Não para holocausto Nem para sacrifício Mas para que entre nós E vocês Entre as nossas gerações Depois de nós Nos sirva de testemunho E possamos servir o Senhor Na presença dele Como os nossos Com os nossos holocaustos Os nossos sacrifícios E as nossas ofertas pacíficas E também Para que no futuro Os filhos de vocês Não digam A nossos filhos Vocês Não têm nada A ver com o Senhor Por isso Dissemos Se no futuro Disserem algo assim A nós Ou a nossos Descendentes Responderemos Vejam O modelo Do altar Do Senhor Que nossos pais Fizeram Não para holocausto Nem para sacrifícios Mas para dar testemunho Entre nós E vocês Longe de nós A intenção De nos rebelarmos Contra o Senhor E deixarmos hoje De seguir o Senhor Edificando um altar Para holocausto Oferta de cereais Ou sacrifícios Altar Que não é O altar Do nosso Deus E que está Diante do seu tabernáculo Quando o sacerdote Finéas O chefe Da congregação E os cabeças Dos grupos De milhares De Israel Que estavam com eles Ouviram as palavras Que disseram Os filhos de Rubem Os filhos de Gade E os filhos de Manassés Deram-se por satisfeitos E Finéas Filho do sacerdote Eleazar Disse aos filhos De Rubem Aos filhos de Gade E aos filhos de Manassés Hoje sabemos Que o Senhor Está no meio de nós Porque vocês Não cometeram Infidelidade Contra o Senhor Assim vocês Delivraram Os filhos de Israel Da mão do Senhor O Finéas Filho do sacerdote Eleazar E os chefes Deixando os filhos De Rubem Os filhos de Gade Voltaram para a terra De Gade Para a terra De Canaã Os filhos de Israel E deram Relatório De tudo Com esta resposta Os filhos de Israel Se deram Se deram por satisfeito E bendiciram Ao Senhor E não falaram Mais de ir E fazer guerra Contra eles Para que destruíssem A terra Em que habitavam Os filhos de Rubem Os filhos de Gade Os filhos de Rubem E os filhos de Gade Chamaram Altar De testemunho Porque disseram É um testemunho Entre nós De que o Senhor É Deus O barro Coisa linda Né gente Olha que coisa linda Né Quando eles Claro É o zelo Né A Bíblia fala Que o zelo Pela casa do Senhor Nos consome Então Quando eles souberam Né Que essa tribo Que estava do outro lado Né Do Rio Jordão Fez um altar Eles falaram Ué Eles estão fazendo um altar Para outros deuses Isso vai atrair A ira de Deus E eles falaram Não De forma alguma Deus é testemunha De que nós Não estamos fazendo Dessa maneira Mas nós estamos Levantando um altar Para que nossos filhos Né Conheçam a história E para que no futuro Quando os filhos De vocês crescerem Não deixem nossos filhos Porque estão desse lado Do Jordão Fora da promessa Fora da bênção De Deus Não é um altar Para holocausto É um altar Para testemunho É uma réplica Do altar de Deus Aqui nessa terra Para que saibam Que a nossa terra Também pertence ao Senhor Que coisa linda Gente Alguém Que exalta E glorifica Três tribos São duas tribos E meia Que glorificam O nome do Senhor Testemunhando O Senhor É o nosso Deus Glória a Deus Por isso Glória a Deus Agora vamos lá No 23 Gente Vocês fiquem em oração Aí Porque eu estou segurando Com a mão E segurando a Bíblia Com a outra Que sacrifício Mas vamos conseguir Então vamos lá Muito tempo Havia se passado Desde que o Senhor Tinha Dado a Israel Repouso De todos os seus inimigos Ao redor Josué agora Já era bem idoso Ele chamou Todo Israel Seus anciãos Seus chefes Seus juízes E os seus oficiais Eles disseram Já estou bem velho E vocês já viram Tudo o que o Senhor Seu Deus Fez com todas as nações Por causa de vocês Porque o Senhor Seu Deus É o que lutou Por vocês Vejam bem Por sorteio Eu reparti entre as tribos De vocês Estas nações Que restam Juntamente Com todas as nações Que tenho eliminado Desde o Jordão Até o Mar Grande Na direção Do pôr do sol O Senhor Seu Deus As afastará E as expulsará Da presença De vocês E vocês Tomarão posse Da terra Dessas nações Como o Senhor Seu Deus Prometeu Portanto Esforcem-se Muito Para guardar E cumprir Tudo o que está escrito No livro Da lei de Moisés Para que dela Não se afastem Nem para a direita Nem para a esquerda E para que não Se misture com essas nações Que restaram Entre vocês Não façam menção Dos nomes Dos seus deuses Nem jurem por eles Não sirvam Nem adorem Esses deuses Pelo contrário Ninguém conseguiu Que eleja As nossas lutas E que vai Adiante de nós Verso 11 Portanto Empenhem-se E amar o Senhor Seu Deus Porque se vocês Se desviarem dele E se apegarem Ao que resta Dessas nações Que ainda se encontram Entre vocês E se unirem E se uniram Com elas Por meio de Casamento E se misturarem Com elas E elas com vocês Saibam Com certeza Que o Senhor Seu Deus Não expulsará mais Essas nações De diante de vocês Pelo contrário Elas serão Um laço E uma rede Para vocês E açoite Nas costas E espinhos Nos olhos Até que vocês Desapareçam Desta boa terra Que o Senhor Seu Deus Lhes deu Olha mais Ele está deixando aqui Bem claro Ainda tem alguns Que pediram Para ficar Daqueles cananeus Jebuseus E etc Ele disse Mas Tem que sair Não casem com eles Não comam A comida deles Não se misturem Com eles É muito claro Porque se vocês Não fizerem isso Ele está dizendo Será para a vida De vocês Como um Como um laço Como uma rede Como um açoite Nas costas E ainda Espinho Nos olhos Ele falou assim Isso não vai Acabar bem Até que ao invés Deles Vocês sejam Despedaçados Verso 14 Eis que hoje Sigo pelo caminho De todos os mortais E vocês sabem De todo o coração E de toda a alma Que nem uma só promessa Falhou De todas as boas palavras Que o Senhor Seu Deus Lhes falou Todas se cumpriram Nenhuma delas Nenhuma delas Falhou Verso 15 E assim Como se cumpriram Todas essas boas coisas Que o Senhor Seu Deus Lhes prometeu Assim o Senhor Também cumprirá Contra vocês Todas as ameaças Até Que os destruas Sobre a boa terra Que o Senhor Lhes deu Se violarem Olha bem gente Se violarem A aliança Que o Senhor Seu Deus Lhes ordenou E forem E servirem A outros deuses E os adorarem A ira do Senhor Se acenderá Sobre vocês E logo vocês Desaparecerão Da boa terra Que ele lhes deu Capítulo 24 Estamos terminando Gente É isso aí Dá pra desistir Desse Deus Tudo que Deus fez Gente Tudo que Deus Abençoou Meu Pai Então vamos lá Verso capítulo 24 Depois que Josué Reuniu todas as tribos De Israel Em Siquem E chamou os anciãos De Israel Seus chefes Seus juízes Seus oficiais E eles se apresentaram Diante de Deus Então Josué Disse a todo povo Assim diz o Senhor Deus de Israel Antigamente Os pais de vocês Incluindo Tera O pai de Abraão E de Nahor Viviam Do outro lado Do Eufrates E serviam Outros deuses Eu porém Trouxe Abraão O pai de vocês Do outro lado Do rio E fiz percorrer Toda a terra Coisa linda Também multipliquei A descendência Dele E lhes dei Isaac A Isaac Eu dei Jacó E Ezaú A Ezaú Dei Como propriedade As montanhas De Seir Mas a Jacó A seus filhos E seus filhos Desceram Para o Egito Então Enviei Moisés E Arão E castiguei O Egito Com o que fiz ali E depois Tirei vocês De lá Quando tirei Os seus pais Do Egito Vocês chegaram Até o mar Os egípcios Perseguiram Os pais De vocês Com carros De guerra E cavaleiros Até o mar vermelho Os pais De vocês Clamaram E o Senhor Pôs escuridão Entre vocês E os egípcios E trouxe o mar Sobre eles E o mar Os cobriu Vocês viram Com seus próprios Olhos O que eu fiz No Egito Depois Vocês viveram No deserto Por muito tempo Verso 8 Daí eu os trouxe A terra Dos amorreus Que moravam Do outro lado Do Jordão Eles lutaram Contra vocês Mas eu os entreguei Nas mãos De vocês Vocês Tomaram posse Da terra Deles E eu os destruí Diante de vocês Então O rei de Moab Balak Olha só Gente Filho de Zipor Se levantou E lutou Contra Israel Mandou Chamar Balaão Filho De Beor Para que os Amaldiçoasse Porém Eu não Quis ouvir Balaão E ele Teve de Abençoar Vocês E assim Os livrei Das mãos De Balak Vocês Atravessaram O Jordão E chegaram A Jericó Os moradores De Jericó Lutaram Contra vocês E o mesmo Fizeram Também Os Amorreus Os Ferezeus Os Cananeus Os Eteus Os Girgazeus Os Eveus Os Jebuseus Porém Eu Os Entreguei Nas mãos De vocês Enviei Vespões Adiante De vocês Que os Expulsaram De diante De vocês Bem como Os dois Reis Dos Amorreus E não foram As espadas Nem os arcos Que vocês Fizeram Que vocês Fizeram Isso Eu lhes dei Eu lhes dei Uma terra Em que vocês Não trabalharam E as cidades Que vocês Não haviam Construído Vocês estão Vivendo Nessas cidades Comem das Vinhas E dos Olivais Que não Plantaram Agora Pois Temam O Senhor Amado Esse é o melhor Conselho Que você Pode ouvir Temam O Senhor E o sirvam Com integridade E com fidelidade Olha isso Gente Joguem fora Os seus Deuses Os deuses De seus pais Que vocês Serviram Do outro lado Do Eufrates E no Egito E sirvam O Senhor Lembrando gente Que Deus É Deus Ciumento Deus tem Ciúme da gente Deus não quer A gente Adorando Nenhum outro Deus Que não seja O único Senhor Verso 15 Mas se vocês Não quiserem Servir O Senhor Escolham Hoje A quem Vão Servir Se os Deuses A quem Os pais De vocês Serviram Do outro Lado Do Eufrates Os deuses Dos Amorreus Em cuja A terra Vocês estão Morando E Vocês estão Morando Eu E a minha Casa Serviremos Ao Senhor Isso é uma tomada De posição Viu gente No mundo espiritual E no mundo natural Verso 16 Então O povo Respondeu Longe De nós Abandonar O Senhor Para servir Outros Deuses Porque o Senhor É o nosso Deus Ele É quem Nos tirou A nós A nossos Pais Da terra Do Egito Da casa Da servidão Olha que coisa Linda Eu amo Esse texto Gente É maravilhoso Ele é Quem fez Esses grandes Sinais Aos nossos Olhos E nos guardou Por todo o caminho Em que andamos E entre todos Os povos Pelo meio Dos quais Passamos O Senhor Expulsou De diante De nós Todas Essas Gentes Até O amor Reu Morador Da terra Portanto Nós Também Serviremos O Senhor Pois Ele É O nosso Deus Então Josué Disse ao povo Vocês Não poderão Servir Ao Senhor Porque É Deus Santo Deus Zeloso Que não Perdoará A transgressão E os pecados De vocês Se abandonarem O Senhor E servirem Deuses Estranhos Ele se voltará Contra vocês E lhes fará mal E os destruirá Depois De lhes ter Feito bem Então o povo Disse a Josué Não O queremos O que queremos É servir O Senhor Josué Está instigando O povo Para o povo Dizer Se quer realmente Senhor Vocês Podem aqui Escolher Abandonar Deus E servir Outros Deuses Não Não O que queremos É servir O Senhor Vocês São testemunhas Contra vocês Mesmos De que escolheram O Senhor Para o servir E eles disseram Sim Somos testemunhas E Josué Continuou Agora Pois Joguem fora Os deuses Estranhos Que há no meio De vocês E inclinem O coração Ao Senhor Deus de Israel E o povo Disse a Josué Ao Senhor Nosso Deus Serviremos E obedeceremos A sua voz Assim naquele dia Josué Fez aliança Com o povo E lhes deu Estatutos E juízos Em Siquém Josué Escreveu Estas palavras No livro Da lei de Deus Pegou Uma grande Pedra E erigiu Ali Debaixo Do carvalho Que estava Junto ao Santuário Do Senhor Então Josué Disse a todo O povo Eis que esta Pedra Nos será Testemunha Pois ouviu Todas as palavras Que o Senhor Nos tem dito Portanto Será testemunha Contra vocês Para que não Mintam Ao Deus De vocês Então Josué Despediu o povo Cada um Para a sua herança Depois destas coisas Josué Filho de Num Servo do Senhor Morreu Com uma idade De cento e dez anos Foi sepultado Na sua própria herança E Timnato Será Que fica na região Montanhosa De Efraim Para o norte Do monte Gaás Israel Serviu ao Senhor Todos os dias De Josué E todos os dias Dos anciãos Que ainda Sobreviveram Por muito tempo Depois De Josué É que Sabiam E que sabiam De todas as obras Que o Senhor Tinha feito Por Israel Os ossos De Josué Os filhos De Israel Trouxeram do Egito Foram sepultados Em Siquem Naquela parte Do campo De Jacó Que Jacó Havia comprado Dos filhos De Amor Pois De Siquem Pai De Siquem Por cem peças De prata E que veio a ser A herança Dos filhos De José Morreu também Eleazar Filho de Arão E o sepultaram Em Jibeá Cidade que pertencia A Finéas Seu filho E que Lhe tinha sido Dada Na herança Montanhosa De Efraim Gente É o final Do livro de Josué Terminamos aqui Mas você nota Que Josué Já no fim Da sua vida A única Preocupação Dele Era garantir Que o povo Não largasse O caminho Do Senhor Não largasse Então Ele Perguntou E perguntou E insistiu Em perguntar Para que o povo Entendesse Que a coisa Era séria E o povo Claramente Disse Nós Queremos Servir ao Senhor E nós Vamos servir Ao Senhor Somos testemunha Disso Junto a essa pedra Que você está Levantando aqui Ou seja Amado Esse é o caminho Esse é o caminho Esse é o caminho E você nota Que quando a gente Segue esse caminho A gente abraça Esse caminho Em fidelidade Como Josué Abraçou Como Eleazar Abraçou A palavra Diz aqui Que depois Da morte De Josué Ainda os anciãos Viveram muito tempo E por muito tempo Os filhos de Israel Seguirem obediência E não se contaminaram Então você percebe Que o conselho De Deus Na leitura Desse texto Da palavra Do Senhor É que a gente Não se contamine Com as coisas Desse mundo O mundo Quer entrar Na igreja Mas é a igreja Que tem que botar As trevas Em fuga Gente Não é as trevas Entrar na igreja Nós somos de Deus E nós precisamos Como Josué Tomar uma posição Eu e a minha casa Serviremos ao Senhor Veja Que Josué Estava aqui Morrendo Mas Josué Disse Eu e a minha casa Porque ele tinha certeza De que a semente Que ele tinha plantado Na casa dele Daria o fruto Digno de glória E de honra Do Senhor Então eu louvo a Deus Por chegarmos ao final Do livro de Josué Mesmo aqui Eu já com meu braço Cansado De segurar Para não sair da posição Por causa do sinal Mas amanhã Se o Senhor permitindo Estaremos aqui Tá gente Tá saindo um pouco Do nosso horário O culto terminou Por volta de 11 e 7 E aí nós fomos Para uma reunião Do bispo Mas assim que terminou A reunião Eu corri para cá Não vamos deixar De ler não Tá Então que Deus te abençoe Vou fazer aqui Uma oração E nós vamos Para a caminha Né Que amanhã Eu estou fazendo A abertura Da consagração E peço Que você ore Por mim Pelo pastor Edson Modesto Quero agradecer A oração Pelo pastor Wander Ele está aqui Conosco E está bem Gente Graças a Deus Nós estamos aqui Com um pastor Enfermo Foi socorrido Pastor Alan Chiese Já chegou Com febre Foi atendido E está agora Sendo medicado Tá Alan Chiese Lembrar aí De a gente Botar Essa enfermidade Em fuga Tá bom Então vamos orar Ao Senhor Oremos ao Senhor Pai querido Eu quero no nome Que está acima De todo nome Agradecer Porque mesmo Às vezes Diante da luta O Senhor Nos garante A vitória Obrigado Porque chegamos Até aqui Senhor Terminando o livro De Josué Consagramos Todos esses livros Ao Senhor Pai Amanhã Estaremos entrando No livro De Juízes E queremos Senhor Que o Senhor Continue abençoando A nossa leitura E nos fortalecendo Para estar ouvindo A Tua Palavra Senhor Eu quero abençoar A vida do pastor Alan Chiese Junto a esse grupo De homens e mulheres Que amam a Tua Palavra Senhor E nós estamos liberando Uma palavra Sobre a vida do pastor Alan Chiese Enfermidade Coloque-se em fuga Agora Saia pelos poros Mas vá embora E não volte mais Senhor Que o pastor Alan Chiese Seja curado Em nome de Jesus Cristo Obrigado Meu Deus Pela cura Do pastor Vander Senhor Muito obrigado Pastor Está aqui conosco Recebe a nossa gratidão Obrigado Pelo pronto Restabelecimento Do nosso bispo Que já ministrou Uma palavra Poderosa Sobre a nossa vida Seja conosco Na consagração Seja conosco Na primeira ministração E da ministração Do bispo Bruno Que estará também Ministrando pra gente Assim como o bispo Rangel Que seja um tempo favorável Obrigado meu Deus Por nosso grupo de leitura Obrigado pelas curas Obrigado Senhor Pelo socorro Pelo socorro bem presente No tempo da tribulação Obrigado Senhor Porque o Senhor Cuida de nós Pessoalmente Que Deus maravilhoso É o Senhor Porque muitos falam De muitos Deuses Senhor Mas ninguém Cuida Pessoalmente Do seu povo Do seu povo Como o Senhor Cuida Senhor Que todos Tenham uma noite De paz E de tranquilidade Nós te amamos Jesus Receba A nossa gratidão Oramos Entregando Esse dia Nas tuas mãos Em nome de Jesus Amém E amém 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 gente Deus abençoe Louvado seja Deus Pelas bênçãos Pelas vitórias Porque o Senhor É quem cuida de nós Tá bom Amanhã então Nos vemos Luta ou com luta Ou sem luta Mas nos vemos Tá bom Beijo da sua pastora Amanhã Estaremos por aqui Tá bom A paz do Senhor Tchau 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 Tchau